Cada vez que eu me lembro de um amigo Chico Guerreiro Das viagens que eu fazia, ele era o meu morrer Com a tristeza, uma vontade de chorar Lembrando daquele estéril que não mais a um bom voltar E apesar de ser patrão, eu tinha no coração um amigo Chico Guerreiro Amor com o bombe seguido na viola do Murilo E era peão de boiadeiro Hoje, porém, com tristeza, recordando das coisas das viagens Martins viajamos há mais de dez anos Vendendo, molhado e comprando Por isso que ficam sempre Mas, porém, chegou um dia que o Chico partiu-se Dizemos Dizemos a última viagem Foi lá no sertão de Goiás Foi eu e o Chico Mineiro Também foi um capataz Viajamos muito dia Pra chegar em Ouro Fino Aonde passamos a noite Num afestado divino A festa estava tão boa Mas antes não tivesse ido O Chico foi baleado O Chico foi baleado Por um homem desconhecido Larguei de compra boiada Mataram o meu companheiro Acabou-se o som da viola Acabou-se o Chico Mineiro Depois daquela tragédia Fiquei mais aborrecido Não sabia da nossa amizade Por que a gente era um rio Quando vi seu documento Me cortou o coração Vim saber que o Chico Mineiro Era meu legítimo irmão É meu legítimo irmão É meu legítimo irmão